Olá, meus queridos excêntricos, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. Bem-vindos a mais um videozinho aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui para continuar aquela série onde eu mostro os meus acessórios para vocês. Antes da gente começar a ver as gargantilhas e colares de renda e pedraria que eu fiz para mim, eu já deixo aqui avisado que eu estou gravando esse vídeo de dia, eu quase não tenho o hábito de gravar o vídeo de dia, eu não consigo gravar vídeo durante o dia, então já peço desculpas pelos eventuais cacarejos e latidos e barulhos externos que a gente vai ouvir nesse vídeo, porque as galinhas estão acordadas nessa hora do dia. Sim, aqui em casa meu pai cria alguns franguinhos e galinhas, então pode ser que algum barulho externo deles venha a acontecer aqui durante a gravação desse vídeo, tá? Então já peço para que vocês relevem, principalmente os latidos desses cachorros dessa rua, porque meu Deus, eu não sei o que esses cachorros arrumam que eles não conseguem ficar quietos nunca. É de noite tem cachorro, é de dia tem cachorro latindo, mas enfim, vamos lá aproveitar que está um silêncio razoável por enquanto e eu vou então começar o vídeo. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as minhas gargantilhas, eu disse no último vídeo dessa série, vou deixar linkado aqui para vocês, onde eu mostrei os chokers de Corinos, de Do It Yourself, que o próximo seria as gargantilhas que eu fiz para mim mesma. Então, estão aqui, separei as principais, porque tem uma outra que eu praticamente nem uso e já encardio de tão velha, então eu vou começar com as relevantes, vou mostrar as relevantes. A primeira que eu vou mostrar é uma que é o meu maior xodó, é o meu maior orgulho. Eu fiz essa gargantilha literalmente do zero, ela é toda feita em biscuit, apenas as coisinhas do meio aqui, que são, que é de metal e a linha, né, as bolinhas foram modeladas uma a uma, eu montei uma a uma, fiz tudo com massinha de biscuit preta e transei, fiz a flor, incluindo o crucifixo, é tudo biscuit, é tudo modelado manualmente, é tudo feito com essas mãozinhas aqui, eu fiz tudo, e então ela é tipo o meu maior xodó, eu acho ela linda, 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 eu quase nem uso, porque eu tenho tanta dó de um dia ela arrebentar ou algo do tipo, mas está aqui, essa gargantilha de biscuit, ela nem é de pedraria, ela é de biscuit, todas as bolinhas, tudo, é tudo feito de biscuit. Estou devendo para vocês o Do It Yourself dessa rosa em biscuit, a florzinha, então se vocês quiserem, deixem aqui embaixo nos comentários, se vale a pena ou não aprender a fazer a rosa em biscuit, porque é um passo a passo bem simples, mas que dá efeitos bem legais nas peças, exemplo próprio é essa choker, essa gargantilha aqui. Outra peça com flores em biscuit, essa fica até no saquinho, porque ela é delicada, ela pode quebrar fácil, então eu mantenho ela nesse saquinho de tecido, é essa daqui, que é como se fosse um arabesco, com as rosas e alguns espinhos, essa também eu modelei do zero em biscuit, essa eu fiz em biscuit branco e pintei de tinta guache, por isso ela não tem o acabamento dos melhores, mas olhando de longe isso é quase imperceptível, eu gosto bastante dessa choker, dessa gargantilha, nossa, não dá nada para chamar essa aqui de choker, mas essas são as gargantilhas. Essa também tem as florzinhas em biscuit, aqui ó, ela é toda feita em biscuit, os arabescos, os espinhos, toda, toda em biscuit também, toda modelada por mim, linda, eu amo essa daqui também, só que eu também tenho dó de usar, eu sei que elas são bem frágeis e podem quebrar a qualquer movimento brusco. Agora já entrando uma que ainda tem modelagem em biscuit, mas que foi feita em corino, é essa aqui, eu nem me lembrava dessa gargantilha, meu Deus do céu, eu faço as coisas e realmente não uso, que vergonha. Olha, ela é até bem bonita, eu fiz o molde em papel, depois desenhei esse molde no corino, recortei, pedacinho por pedacinho, prendi essas bolinhas de acrílico, de plástico, não é acrílico, as contas em acrílico e as bolinhas de plástico, essas bolinhas são um cordão de bolinha que eu comprei desse jeito mesmo, tanto que tem até a gambiarra aqui para ele prender, ó, eu passei uma bolinha entre uma bolinha e outra, aí fica essa bolinha perdida aqui para fora, e amarrei e coloquei cordinhas para amarrar, e fiz um crânio, meu primeiro crânio de passarinho modelado em biscuit, manchei ele de tinta para ele não ficar totalmente branco, e eu gosto muito desse efeito que ficou o crânio de passarinho, e essa choker, eu acho ela, dessa gargantilha, ela é até bem bonita, mas eu não usei, eu nem lembrava dela, nem sei quanto tempo tem que ela está pronta aqui e eu não usei, vou usar mais vezes porque ela é linda, eu gostei bastante. Agora, já que eu dei entrada nas gargantilhas de corino, vou continuar com elas. Tenho esse pequeno morceguinho aqui, que eu já vi modelo dele em acrílico, vendendo na internet, mas aí eu pensei, vou tentar fazer em corino, se não der certo, eu compro o de acrílico, e até que deu, ela é mais brudadinha no pescoço, ela é mais uma chokerzinha, mas é um morceguinho vazado, vocês já devem até conhecer esse modelo na internet, mas está aqui, a minha é em corino. Outro morceguinho agora, esse eu uso às vezes aqui para gravar e todo mundo me pergunta de onde é, mas fui eu que fiz, olha, eu cortei uma base em corino, modelei um morcegão em biscuit, esse foi em biscuit branco e pintado de tinta guache também, na época eu ainda não tinha o biscuit preto. E eu adoro ela, ela dá um peso bem legal no look. Então, para quem me perguntava de onde é essa choker, foi do It Yourself, aqui ó, é só o corpo em corino com um morcego e uma argola presa. E eu fiz essa choker inspirada no modelo que eu já vi algumas gringas usando, tá, e eu fui e resolvi fazer para mim, então está aqui, linda e bonitinha. Agora essa também em corino, que é tipo o meu maior orgulho também junto com aquela outra. Essa aqui que foi o meu primeiro do It Yourself para o meu blog, o Accentric Beauty, tá, o blog está até desatualizado, ele está parado esse tempo. Mas essa foi a primeiríssima, eu também fiz o molde em papel e cortei o corino. Eu vou deixar o link do passo a passo dela aqui embaixo para vocês poderem ver. Ele é bem antigo, mas aqui ainda tem a minha gargantilha em corino e ela é linda. Então agora, continuando com as gargantilhas que tem o passo a passo disponível, agora eu venho com essa. Se você é meu inscrito há mais tempo, está conhecendo, que é a gargantilha que eu fiz para um dos vídeos da Colab, que foi sobre o It Yourself. Vou deixar a linkada aqui em cima para você que ainda nunca assistiu, para poder ver como fiz essa gargantilha com renda, o laço e pingente. Tá, e ela é bem bonitinha, ela tem uma pegada mais gotic lolita. E é linda, eu adoro ela, apesar de também quase nunca usar. Definitivamente eu preciso começar a usar as minhas coisas e parar de fazer coisa para mim. Mas tudo bem. Aí, ficou uma para trás a de biscuit perdida, mas depois eu termino com ela então. Agora vou continuar com as de renda, que é essa bonitinha aqui. Que também precisa ser usada mais vezes, com certeza. Eu fiz ela inspirada no modelo que eu vi vendendo no AliExpress. Eu até queria comprar essa gargantilha no AliExpress, só que eu pensei que ia demorar demais a chegar e daria mais certo eu fazer a minha. E eu fiz e deu certinho mesmo. Ela não é uma gargantilha muito fácil de se fazer, porque trançar essas correntes aqui deu um trabalho danado. Mas valeu muito a pena, eu adoro ela, eu acho ela linda. E com certeza vocês vão ver ela, vocês vão ver ela mais vezes aqui para frente, porque vou usar ela mais vezes, porque eu estava até esquecendo da existência da coitada. Agora eu lembro. Mais uma que foi feita por mim, foi essa aqui, bonitinha. É um modelo básico, que já tem várias lojas vendem modelo parecido com essa aqui, que é tipo uma cascata, ela forma um V, as pedrarinhas dela. E ela é em renda também, com amarração em fita de cetim. E também foi um do It Yourself que eu gostei muito. Me deu um trabalhinho danado montar essas pedrinhas todas aqui, essas contas na armação de metal, mas valeu muito a pena. Ficou bem bonitinha, eu gosto muito dela. E agora eu vou finalizar com uma gargantilha em biscuit, que era para ter sido mostrada junto com as outras, mas como ela também está no saquinho para não estagar, eu acabei me esquecendo. E agora eu vou mostrar para vocês que é um xodózinho meu também, que é a gargantilha, não bem uma gargantilha, ela é mais um colar. São três morcegos, contas em acrílico, contas em plástico, né, e correntes. Essa é muito mara, eu adoro essa gargantilha, muito, muito, muito. Eu também preciso dar mais uso às minhas coisas. Estou até com vergonha de fazer esses vídeos e falar que eu não uso essas gargantilhas, mas eu sou desse jeito, eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Uso um pouquinho e deixo para lá, porque é muita coisa que eu faço para mim. Essas dez foram todas, acho que foram dez gargantilhas que eu mostrei aqui hoje. Foram todas feitas e essa é uma delas. E é muito bonitinha, eu adoro muito essa gargantilha. E eu modelei os morcegos e montei. E ela fica assim, o pescoço mais juntinho, ela é mais um colarzinho. E eu adoro ela. Então é isso, gente. Essas foram as minhas gargantilhas de do it yourself. Com pedrarias, rendas e biscuit que eu fiz para mim, tá? Sempre me perguntam quando que eu vou abrir uma lojinha. A resposta é algum dia. Eu tenho sim plano de abrir uma lojinha no futuro, mas é no futuro mesmo. Porque primeiro eu preciso aperfeiçoar a minha técnica, eu preciso ter um acabamento melhor para poder disponibilizar esses produtos para outras pessoas. Para mim, eu fico satisfeita do jeito que elas estão, mas para vender não rola. Eu sou muito chata com essas coisas em questão de acabamento. Então, mais para frente, num futuro bem distante, a nossa lojinha sai, tá? Eu assim espero. Mas então... Enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele seu gostei lindo aqui embaixo para mim. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você não me conhece, está vindo aqui hoje pela primeira vez, está gostando do que está vindo já, muito prazer. Eu sou a Nayara Soares e esse é o canal Essentic Beauty. Já deixa avisado que a gente tem vídeo novo toda terça-feira. E bate esse sininho aqui embaixo para não perder nenhuma das notificações, tá bom, meu bem? Então, tá bom. Beijos, marronzinhos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus